Olá, todos novamente! Hoje com mais um episódio, mais novo episódio da próxima modelo Playmobil, edição de inverno. E hoje nós estamos com o casting da Playmobil City. Então vamos conhecer as nossas novas candidatas glamurosas que serão escolhidas nesse novo programa. Eu espero que vocês gostem dessa temporada e que a melhor vença. Primeiro nós vamos fazer algumas perguntas às candidatas. E aí vem a primeira candidata. Olá, tudo bem? Nós gostaríamos de saber o que você faria se ganhasse um milhão de reais. Ai, se eu ganhasse um milhão de reais, eu iria viajar o mundo todo, depois eu acho que eu ia comprar uma casa e depois eu acho que eu ia também gastar com meus amigos e também comprar brinquedos. Ok. Candidata número 2. O que você acha que uma modelo precisa ter? Ah, eu acho que a modelo, ela precisa ser bem delicada, ela precisa saber andar na passarela, tirar fotos e sempre estar de bom humor, né? E ver que é a sua vida. Tá. Candidata número 3. O que você acha que uma modelo não pode fazer? Ah, eu acho que uma modelo não pode usar pele de animais. Seja de coelho ou de ursos ou de qualquer outro bichinho. Não é legal usar pelo de animais. Eu acho que pele, assim. Olá, candidata número 4. Qual é um pecado seu? Ai, o meu pecado, assim, é comer doces, assim. Eu sou viciada em doces, eu adoro doces. E eu sei que pra ser modelo a gente não pode comer muito. E acho que esse é o meu maior pecado, o meu maior defeito. Olá, candidata número 5. Você poderia nos falar um pouco sobre por que você quer ser uma modelo? Eu sei tudo, gente. Eu sei andar, mas qual que era a pergunta mesmo? Me dê um branco agora. Eu acho que... Eu sei tirar foto, assim. Eu acho que é isso. Ok. Candidata número 6. Você pode nos dizer o que você faz pra ficar em forma? Bom, assim, eu acordo às 6 da manhã, daí eu vou na academia do prédio. Daí, quando é umas 4 horas da tarde, eu vou nadar. E daí, assim, na terça-feira, eu tenho uma equipe de corrida, a gente corre. E daí, quando é na quinta-feira, à noite, a gente também anda de bicicleta, todo mundo junto. E eu também faço aula de zumba. E eu também gosto muito, assim, de comer comida fit. E também... Ok, ok, ok. Você falou bastante. Número 7. Diga para a gente qual lugar que você gostaria de viajar. Qual lugar você gostaria de conhecer. Ah, gostaria de conhecer muito o Egito. Eu adoro as coisas que tem lá, as múmias e também as esfinges. Ok. Então, pessoal, essas foram as nossas 7 candidatas do programa Próxima Modelo Playmobil Edição de Inverno. Vocês já conseguiram escolher algumas? Acharem qual que vocês se identificam mais? Escrevam para a gente nos comentários qual é a sua candidata favorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou a 7. E no próximo episódio, nós vamos ver elas um pouquinho melhor, conhecer um pouquinho melhor. Ver quem fotografa bem. Se vocês gostam da série da Playmobil Próxima Modelo, se inscrevam no canal para verem quando um novo episódio for lançado. E não se esqueçam de participar votando nas suas candidatas. Então é isso, gente. Deixem o seu like e se inscrevam. Até o próximo episódio. E até o próximo episódio.